No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer um currículo gratuito através do aplicativo Word para celular. Para fazer o seu currículo pelo celular, basta utilizar o aplicativo Microsoft Word, que está disponível gratuitamente para smartphones, Android e IOS. O processo de criação do currículo de graça é muito simples, e através do próprio celular você pode enviar para as empresas no WhatsApp, anexar no LinkedIn, e-mail e outras opções. O Word é interessante porque já tem sugestões de currículo básico, carta de apresentação e currículo com bordas e títulos em negrito nos novos documentos. Assim você não tem muito trabalho para criar um novo. É verdade. E para você que tem dúvida, basta seguir o passo a passo a seguir. Como fazer currículo pelo celular no aplicativo do Word? Passo 1. Baixe o aplicativo do Microsoft Word no seu celular. Disponível para Android e IOS. Os links vão estar na descrição. Passo 2. Após a instalação, clique no ícone no menu de aplicativos e abra o Word. Nossa, eu juro que é isso mesmo? Passo 3. Na tela inicial do aplicativo, clique no sinal de mais no canto superior direito. Uma nova janela com diversas sugestões será exibida. Passo 4. Role a tela para baixo até encontrar as opções currículo básico e currículo em negrito. Selecione uma das duas e abra o documento. Passo 5. Assim que for aberto o documento, preencha as informações de nome, endereço, telefone, e-mail, objetivo na empresa, experiência, que são os seus outros empregos, e educação, que é o grau de escolaridade. Se quiser adicionar mais algum campo, basta colocar o cursor na última letra, deselecione os tópicos, crie um novo título e conclua o seu currículo. Pronto! No currículo do Word, você tem a opção pré-formatada, mas pode fazer as alterações e destaques que achar necessário. Tudo é salvo automaticamente. Como compartilhar meu currículo? Após criar o seu currículo gratuito no aplicativo do Word, chegou a hora de compartilhar. Cinco para você, um, dois, três, quatro, cinco para mim. Para isto, basta clicar nos três pontos verticais no canto superior direito do seu aplicativo e clicar em compartilhar. Mas para quem já usou a função, basta clicar no símbolo de compartilhamento. Depois clique em compartilhar como link, se quiser enviar o link do seu currículo para que alguém baixe. Mas esta opção não recomendamos, porque a empresa ou pessoa pode achar que é algum vírus. Então clique em compartilhar como anexo. Assim selecione se deseja compartilhar como documento, .docs ou como pdf. Então selecione com quem deseja compartilhar, seja no WhatsApp, LinkedIn, anexar no e-mail, Drive e outros. Pronto! Agora sim, agora nós desejamos toda a sorte do mundo para você conseguir aquele trabalhão. Mas que ganha bem também, se só trabalhar também não adianta, tem que ganhar. Se gostou deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe os seus comentários, compartilhe com seus amigos, tem vídeo novo toda semana. Até a próxima, fui!